Oi, eu sou a Carol Espírita, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag K Inspira, um quadro onde eu venho todos os sábados trazer inspirações pra você decorar a sua casa. Começando mais um K Inspira aqui pra vocês, e eu estou tendo um feedback muito bom de vocês sobre esse vídeo, então eu tô gostando muito de trazer ele aqui, e o legal é que eu trago inspirações assim bem aleatórias pra vocês, que às vezes eu tenho parado lá no meu Pinterest salvo, e eu quero muito trazer, mas não tenho nenhum tema legal pra trazer ele. Então o K Inspira veio pra isso, pra trazer coisas que eu acho muito bonitas aqui pra vocês. Eu vou começar com uma sala de estar, olha só essa sala de estar, que coisa mais linda. Ela é uma sala de estar clean, sem ser apagada, sem ter aquela coisa de falta cor, sabe? Aqui nós temos uma sala de estar com um painel de madeira bem bonito, os quadros trazem cores no amarelo e no vermelho, né? Um desenho mais abstrato, uma coisa bem legal, e eles estão trazendo vários pontos de cor nas almofadas. Então tem almofada verde, tem almofada laranja, tem almofada ali um marrom meio claro, né? Meio terracota também, tem almofadas no off-white, e o sofá, ele é um sofá cinza. Ali também tem uma mesa de centro, e tem uma mesa de apoio, que pra não deixar no meio do sofá, eles colocaram ali junto com a mesa de centro, mas quando precisar, pega essa mesinha, deixa perto do sofá pra poder apoiar um copo, ou alguma coisa do tipo. Eu amei muito, e uma outra coisa que eu gosto demais, a cortina que vai até o chão, e é uma cortina que não é blackout, né? Porque todo mundo quer usar a cortina blackout agora. Mas ela é uma cortina que está deixando a luz do dia entrar, e deixando o ambiente ainda mais iluminado e bonito. Uma sala de estar com home office pra vocês. Essa sala de estar, ela é uma sala de estar pequena, não é muito grande, mas ela é muito aconchegante. E ali eles trouxeram um sofá estilo living, né? Num tom de off-white, um beijinho bem claro, tapete, e ali não tem mesa de centro. É um puff, que virou mesa de centro, mas que também dá pra ser um lugar a mais se precisar neste ambiente. E tem uma mesinha, que ela é uma mesinha lateral, mas eles colocaram pra complementar junto com o puff, pra lembrar uma mesa de centro, mais ou menos. Só que quando a pessoa for sentar ali pra assistir um filme, alguma coisa, ela pode puxar essa mesa pra próximo do sofá, apoiar um copo, ou algo do tipo. Então essa ideia é muito legal. E perto da janela, pra ter um pouco de luz do dia, deixar o ambiente aconchegante, eles trouxeram um cantinho home office. Então esse cantinho tem a mesa, tem uma cadeira que não é exatamente uma cadeira office, né? De trabalho ali, mas vai ser uma cadeira ou temporária, ou a pessoa acha realmente muito confortável. E não tá só uma mesa jogada ali nesse cantinho, está realmente um cantinho de trabalho. Tem ali pra cima algumas prateleiras com livros, com decorações, tem uma luminária em cima da mesinha também, né? Pra trabalhar à noite, ter uma iluminação a mais. Esse cantinho, gente, ele complementa a sala de estar. Então não é só uma mesa parada no meio da sala ali pra poder trabalhar. E sim um cantinho feito exatamente pra isso, integrando com a sala de estar também. Você quer ter mais inspiração? Aprender a definir o seu estilo de decoração, paleta de cores, montar o seu ambiente pra ver como que ele vai ficar? Igual lá no nosso vídeo Montando Ambientes, eu tenho várias aulas lá na Turma da Decoração que vai te ajudar com muita coisa. E se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só acessar o botãozinho Seja Membro aqui no vídeo. Ou então, se ele não estiver aparecendo pra você, tem um link aqui na descrição pra você fazer parte da Turma da Decoração. Por apenas R$0,66 por dia. Que tal uma sala com sofá azul? Olha que linda essa sala de estar. Eu achei a coisa mais linda. É um sofá azul marinho, mas que eles também estão trazendo dentro dessa paleta de cores, uma parede de um azul bem clarinho na lateral. Atrás do sofá, eles fizeram uma meia parede de madeira, que também combina com o painel de TV, que vocês podem ver ali refletindo no espelho. E pra dar uma amplitude a mais pra esse ambiente, colocar um espelhão na parede toda. E não dá pra ver muito bem, mas acima desse espelho tem uma prateleira que eles estão trazendo decorações. Então, tem todas as decorações que esse ambiente precisa. É um ambiente pequeno, mas está extremamente aconchegante. E a cor do sofá azul aqui está combinando muito bem. A madeira mais clara, ela dá esse toque bem aconchegante juntamente com o azul. E do lado, o que eu amei foi esse abajur de chão, que tem um suporte pra colocar uma planta ali embaixo também, o que traz um pouco de verde pra essa decoração. E os quadrinhos, eles trazem uma paleta de cores um pouco mais terrosa, combinando com as almofadas do sofá. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo. Por favor, não esquece, que ajuda muito a gente por aqui. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E como vocês amaram, olha esse quintal que eu trouxe pra vocês. Esse quintalzinho é um quintal que não é muito grande. Tem gente que tem quintal maior do que esse e não decora o quintal. Olha só. Um quintalzinho bonitinho, um tamanho legal. E uma coisa que eu amo em quintais, é colocar esse varal que tem várias luzes, pra poder iluminar mais a noite. Fica a coisa mais linda, aconchegante. Colocaram um sofá e duas poltronas. E também tem um tapete ali. E tudo isso, gente, é pra área externa, é próprio pra área externa. Então, se chover, não precisa sair correndo pra tirar. Até as almofadas, tem capa de almofada hoje, que é impermeável, que é própria pra área externa. E o que eu gostei bastante, é que eles também colocaram uma lareira ali do lado. Então, às vezes, num dia mais frio, ou um dia que vai receber os amigos ali, um momento gostoso, dá pra acender essa lareira, que fica bem legal e dá pra colocar ali uma mesa de centro com petiscos, alguma coisa. Ou você mesmo, à noite, vai lá, senta, liga as luzes, faz um drink, pensa que momento gostoso aqui. E é simples, está bem decorado. Então, olha como alguns móveis já fazem diferença nesse quintal, nesse cantinho de descanso à noite, ou durante o dia também, com esse monte de árvores lindo. Então, se você também não tiver tanto verde perto da sua casa, nessas árvores, você pode trazer vasos de plantas, que vai ficar muito bonito, e vai trazer o verde assim que um quintal precisa. Se você quer um cantinho calmo, olha que linda essa sala de estar, com um cantinho mais calmo, um cantinho zen, um cantinho pra descanso, pra leitura também. Temos essa sala de estar com um sofá verde, eu amei esse sofá. Ele tem cara de ser sofá cama, não sei exatamente se é. E lá no cantinho, ao invés deles fazerem a sala de estar inteira, até o final, eles diminuíram o espaço da sala de estar, e fizeram um cantinho de descanso, lá perto da janela, pra receber também a luz do dia, e deixar bem aconchegante. Colocaram algumas plantas, porque vocês sabem, né gente, planta traz mais vida pro ambiente. E eles colocaram uma poltrona suspensa aqui, um balanço poltrona, colocaram um puff ali, perto do sofá, mas que também dá pra usar ali pra subir, na poltroninha. Tem um abajur de chão, do lado do sofá, que também pode ser direcionado pra poltrona, pra você fazer uma leitura, ou algo do tipo. E do outro lado, também tem uma arandela de parede, muito bonita, então, pra trazer mais iluminação. Aqui nessa sala, eles decidiram não colocar, nem cortinas, nem persianas, pra deixar realmente a luz do dia, entrar dentro de casa. Apesar de que, uma cortina de voal, vai deixar um ambiente bem aconchegante aqui, mas nesse caso, tá perfeito. Eu também não colocaria nada. E se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aqui embaixo, o cantinho calmo. Quem não chegou até esse momento, não vai saber o que vocês estão comentando, não vai entender nada. Então, ele vai ter que assistir até o final, pra entender. E por último, eu trouxe um quarto. Olha esse quarto, que é no estilo Japandi, que é o estilo de decoração do momento, que tá bombando. Ele é uma mistura do estilo escandinavo, com o estilo japonês. Então, ele traz a paleta de cores, o aconchego do estilo escandinavo, com alguns detalhes, e formatos de móveis, do estilo japonês. E nós temos aqui, gente, essa paleta de cores, muito clean. Muito clean, a gente não vê nenhum ponto de cor aqui. É basicamente, beige, off-white e branco. A roupa de cama, está maravilhosa. Branca, com off-white. A parede, eles trouxeram uma textura, estilo um cimento queimado, né? Pode ser até a pintura velvet, da coral. Mas que ela é muito leve, ela não é super marcada, como o cimento queimado é. E não é um cimento queimado cinza, é um tom um pouco mais quente. Pode até ser um cinza, mas é um cinza quente. Eles colocaram ali, um espelho, uma árvore, né? Uma mini árvore, ali do lado do sofá. Mesas laterais com pendentes de palha, o que deixa o ambiente mais aconchegante também. E a cor da madeira, toda numa madeira mais clara. Tanto as mesas de cabeceira, quanto o banquinho ali da ponta. Esse banquinho você pode trazer decoração, ou deixar só com uma decoraçãozinha, algo mais leve do lado, pra você poder sentar, colocar um sapato, ou alguma coisa do tipo. Mas tem quem ame, e tem quem odeia esse tipo de ambiente, porque tem gente que gosta de tudo clean, sem cor. E tem gente que olha e fala, meu Deus, falta alguma cor aqui. E eu quero saber, que time que você é? Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são, arroba caroespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau.